Bom dia, boa tarde, boa noite galera, capitão comando nas áreas, não estranhe não, o vídeo hoje é rápido e é diferente, é só para eu compartilhar com vocês aí uma situação que aconteceu comigo, eu acredito que ela já tenha acontecido com outras pessoas, é a situação de problemas com volante Logitech, para quem acompanha o canal há mais tempo aí, ou já viu o vídeo que eu fiz, mostrando aqui essa parafernália que eu montei aqui, utilizando um volante G29 com os pedais e o câmbio, eu fiz umas adaptações aqui com botões de caminhão, com chave de seta, com o câmbio da Scania, para eu poder jogar a Euro Truck, porém nenhuma dessas adaptações aqui eu mexi no dispositivo original do volante, é tudo externo, isso aqui é uma placa de joystick, ali é outra placa de joystick e o volante é independente, a única coisa que eu mexi aqui foi tirar a manopla e colocar ela no lugar da manopla original, mas isso aqui também é independente, é uma outra placa de joystick que está ligado aqui, você pode ver que está até passando por fora, mas o que aconteceu, eu vou falar logo para não ficar enrolando demais, o pedal, para quem tem volante, ele sabe que esse pedal aqui, ele é comum dar bastante problema com potenciômetro, ele vai ficando antigo, vai pegando sujeira, ele vai dando interferência, aí pô, eu estava com problema no pedal, que ele estava freando e acelerando ao mesmo tempo e eu estava com problema nessa borboleta aqui, que não estava mudando, estava passando a marcha, aí o que aconteceu, eu primeiro assisti alguns tutoriais na internet para tentar resolver de maneira mais rápida, consegui desmontei o volante aqui, limpei a borboleta, porém o pedal eu desmontei, limpei o potenciômetro, os três potenciômetros, só que o problema persistia, quando eu pisava no acelerador, ele acionava o acelerador e o freio ao mesmo tempo, e aí o que é que eu fiz, entrei em contato com a Logitech, eles têm um primeiro momento ali de assistência ao cliente muito bom, eles respondem rápido, você liga para lá, eles atendem, manda e-mail, eles respondem, relatei o problema, só que o que acontece, eu descobri da pior maneira possível, eu liguei para lá, foi até um estrangeiro que me atendeu, não sei se é um americano, foi muito bem atendido, rapaz muito educado, porém ele me disse que a Logitech não tem assistência técnica em lugar nenhum do mundo, uma empresa que fabrica um material muito bom, não estou falando mal da Logitech aqui, pelo contrário, o volante G29, que é a experiência que eu tenho aqui, é um volante muito bom, só que uma vez apresentou problema, você está lascado, porque não tem conserto, e eu como comprei já de segunda mão, eu já não tenho mais nota fiscal, e mesmo que tivesse, já estava fora da garantia, então não tinha como resolver o problema do volante, e o cara educadamente me falou que, na bucha, eu tinha que me virar para consertar, porque eles, além de não terem assistência técnica, eles não vendem nenhuma peça de reposição, e para você achar, tem que procurar na internet, e aí eu comecei a quebrar a cabeça, eu estou com um volante muito bom e parado, não vai ter uso, vai ficar esse trambolhão aqui em casa parado, vou ter que dar um jeito de arrumar, aí o que é que eu fiz? comecei a pesquisar, comecei olhar na internet, como eu falei, abri, limpei os potenciômetros, eu ia comprar potenciômetros novos, só que aí eu comecei a destrinchar, abri de novo o pedal aqui, e um pouco de experiência, não entendo nada de eletrônica, mas o pouco de experiência que eu adquiri montando esse sistema aqui, e montando a máquina também de arcade, o pessoal também sabe que eu já montei uma máquina de arcade, então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava o sistema de ligação aqui dos pedais, e aí peguei o fio e fui acompanhando, um por um, aí eu achei aonde estava o defeito, essa parte aqui, onde entra o fio, que ele ramifica, para ir para os pedais, ele quando o cara foi montar ele da primeira vez, ele, não sei se já tinha sido aberto por alguém, ele tinha esmagado os fios, e aí nesse esmagar desencapou o fio do acelerador do pedal, e estava encostando um no outro, estando curto, é por isso que quando eu pisava no acelerador, ele acionava o acelerador e o freio, aí peguei, desencapei, afastei bem, puxei o macarrão termo retrátil ali, desencapei os fios, soldei direitinho, isolei ali com a fita isolante e porra, está zerado agora, só que porra, isso aí não é todo mundo que vai saber fazer, não é todo mundo que vai conseguir fazer, então se você está pensando, como eu já falei, não estou falando mal da Logitech, o atendimento dos caras é bom, eles tem um produto muito bom, acredito que eles tenham, por não ter assistência técnica, eles tenham um suporte maior com relação a garantia, por exemplo, você está com um material desse aqui na garantia e ele apresentar defeito, eu acredito que eles vão trocar e provavelmente vão te dar um novo, mas se estiver nas minhas condições aqui e estiver quebrado, se você não souber mexer, você está lascado irmão, você vai ter que procurar um meio, vai ter que, e é difícil, já procurei na internet, o único lugar que eu achei na internet que conserta é uma loja em São Paulo e que vende algumas peças de reposições retificadas, um exemplo, o potenciômetro não vende novo, ele vende retificado, ele pega conserta e vende retificado e tem os potenciômetros digitais que tem outra empresa que vende, mas é R$ 250,00 cada um mesmo, então seja, só os três potenciômetros do pedal ia sair por R$ 750,00. Resolvido a pane, agora eu já vou poder voltar de novo a fazer os vidros de Ouro Truck, American Truck e quem sabe aí até uma corridinha aí no Project Cars. Valeu galera, obrigado aí, só estou compartilhando com vocês aqui para galera ter ciência também, então se você está pensando em comprar algum volante da Logitech, você esteja ciente que se ele der problema e a garantia não cobrir, você, segundo as palavras do próprio representante da Logitech, vai ter que se virar para poder arrumar. Valeu, até a próxima, um abraço, fique com Deus, fui!